Olá! Está começando mais um Boletim Supra em Boas Notícias, um resumo com as informações positivas da semana. Então já deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para levar boas notícias para seus amigos. O Boletim começa com uma grande novidade em Brasília. O projeto Boiato, que recicla bitucas de cigarro, fechou parceria para a implementação de coletores de bitucas no plano piloto. Veja na reportagem. Você pode não notar, mas gera mais lixo do que imagina. Quantos pequenos papéis não são gerados em uma tarde? E no chão da rua, quantas bitucas de cigarro não são jogadas todos os dias? É pensando no problema das bitucas que surgiu a ideia da Boiato Recicla. A empresa, criada em 2010, se propõe a reciclar bitucas de cigarro e dar outro destino ao lixo, como explicou Marcos Boiato, coordenador do projeto. É muito comum as pessoas fumarem e jogar suas bitucas no chão. Diante de todos os impactos ocasionados, a gente idealizou esse projeto e desde 2010, então, nós estamos trabalhando. Tivemos uma série de evoluções no processo até conhecer o projeto de inovação tecnológica desenvolvido pela UNB. E em 2016, nós licenciamos essa tecnologia, que hoje se tornou uma referência mundial. A parceria deu certo e o que antes era uma ideia, ganhou forma e mais apoiadores. Com a expansão, novos investidores se mostraram interessados em colaborar para uma capital mais limpa, como é o caso do Hospital de Oftalmologia Pacini. E a gente tem, por tradição, uma preocupação muito grande com a saúde do paciente, não só a saúde ocular. E esse projeto é um projeto muito bonito, que toca no mérito da sustentabilidade. É um tema muito importante que a gente quer apoiar e quer que a sociedade participe dele também. E é em Brasília que o projeto vai realizar sua mais nova ação. Nesta semana, a Poiato Reciclo assinou um termo de cooperação para a implementação dos coletores de bitucas de cigarro no plano piloto. Ainda em fase inicial, a administradora da região explica como se dará a execução da ideia e o que se pode gerar a partir do reaproveitamento das bitucas. Então nós fechamos uma primeira previsão de instalação de 100 coletores e depois isso vai ser ampliado, podendo chegar nesse segundo momento a 250 e depois a ideia é que isso realmente seja expandido para toda a cidade. Mas com toda a cautela que é de praxe aqui, a gente vai fazendo primeiro esse projeto piloto. É também um trabalho de conscientização, de educação ambiental. As bitucas viram essa massa, que ela pode ficar nesse formato aqui, que lembra uma estopa e é um material altamente absorvente. Ele pode ser transformado nessa massa aqui também, que a gente já chamou de queijo. E isso aqui vira material, vira matéria-prima para vários objetos, enfim, vários trabalhos manuais, principalmente para o pessoal que costuma trabalhar com artesanato. Então a gente tem aqui alguns exemplares, como por exemplo, essa capa de um caderno de notas, esse aqui que vira um bloquinho de anotação. Mas mais do que simplesmente gerir e coletar as bitucas, o projeto busca criar meios de integração entre a sociedade civil e as esferas públicas e privadas, para engajar a população no tema da conservação ambiental. A própria instalação, o processo de instalação, de chegar a uma coisa nova, que chama a atenção visualmente da população, ele já é um processo de comunicação e esse processo de comunicação traz em si também um processo que é de conscientização e de educação. Então, aos poucos, a gente vai condicionando a população de que aquele local é o local adequado para fazer o descarte dessa bituca. O grande desafio da Poiato Recicla, nesses anos de atividade, é mobilizar tanto gestores públicos e privados sobre a necessidade de trabalhar esse tema. Uma bituca de cigarro contém mais de 7 mil substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas contaminam o solo, contaminam a água, poluem o meio ambiente, promovem queimadas e todos esses impactos promovem impactos negativos na saúde. Quando todos esses agentes entendem o processo e viabilizam a implantação, utilizando uma inovação tecnológica, utilizando conhecimentos de aplicação de educação ambiental e ainda tendo possibilidade de fazer um trabalho de inclusão em renda. É tudo o que se espera de um projeto positivo. Você já deve ter visto aquelas placas solares nos telhados das casas ou um carro elétrico andando pela rua. Pois é, a demanda por energia elétrica está crescendo no Brasil e, com ela, a democratização no acesso. Hoje, 1,7% da energia consumida no Brasil vem da produção solar. Em relação a 2018, houve um crescimento de 45%, mas indicadores preveem que isso deve triplicar até 2050, causando um impacto positivo para o meio ambiente e para a economia sustentável, conforme projeções da empresa de pesquisa energética EP. Hoje, o Brasil alcançou os 30 mil imóveis usando a energia solar fotovoltaica, uma potência instalada de 4.460 megawatts. Mas será que esses números têm distribuição igualitária para a economia na conta de luz? É de olho na democratização do uso de energia solar que diversas empresas têm expandido seus serviços. Elas consideram o poder de compra da população para oferecer condições reais para a aquisição e uso da energia solar. Para que a democratização de energia solar aconteça de fato, instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal criaram linhas de crédito especiais para a obtenção de sistemas de produção de energia limpa e barata, principalmente para as pessoas físicas. Iniciativas semelhantes também vêm do setor privado. O Banco Suttender criou o Giro Sustentável, destinado para condomínios residenciais produzirem projetos sustentáveis. O Brasil é abundante em sol. Por isso, precisamos utilizar esses recursos para que causem menos impacto no planeta. Vacina talvez seja a palavra do momento, não é? E agora, mais uma vacina que começou a ser testada esta semana está trazendo esperança contra o câncer de mama. Mais um imunizante para trazer esperança para o mundo. Cientistas nos Estados Unidos começaram a testar em mulheres a vacina contra o câncer de mama. A informação, publicada na revista Time, explica que o imunizante seria utilizado contra o tipo mais agressivo do câncer de mama, que atualmente é combatido apenas com a mastectomia, a cirurgia de retirada completa da mama. Segundo os especialistas, a vacina ajuda as mulheres a produzir os anticorpos necessários para proteger da doença. Agora, a pesquisa vai analisar a capacidade da vacina de combater o câncer em mulheres entre 18 e 24 anos. Sendo bem-sucedida, a próxima fase consiste em avaliar o efeito em mulheres sem câncer, como forma de prevenção. E olha só, o DF tem mais uma medalhista de ouro no esporte. Saiu do Lago Paranoá, a mais nova campeã brasileira de paracanoagem. Paracanoagem Remo, força nos braços, um lago, uma canoa e muita dedicação. Esses são elementos necessários para uma história de sucesso e superação. Essa é a rotina de Andréa Pontes, paratleta brasiliense que acaba de conquistar o Campeonato Brasileiro de Paracanoagem de Velocidade, realizado em Cascavel, no Paraná. A Andréa não competia há cinco anos, mas isso não foi motivo para desistir de seus sonhos. Além de servir de inspiração para tantas pessoas, ela já pode voltar a vestir a camisa da seleção brasileira na modalidade. A paratleta chegou ao pódio com o tempo de 1 minuto, 22 segundos e 53 milésimos, muito perto da detentora do título mundial, a alemã Lillemor-Kooper, que tem a marca de 1 minuto, 23 segundos e 135 milésimos. Com esse título, Andréa Pontes garante uma vaga no Campeonato Sul-Americano de Paracanoagem em Monte Videl, no Uruguai, em 16 de dezembro. E aí, gostou do que aconteceu por aí? Pois é, então já se inscreve aqui no nosso canal, que na nossa programação você vai encontrar estas e outras notícias para te deixar inspirado. O Boletim Supreme vai ficando por aqui. Curta este vídeo, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a melhorar o dia de mais alguém. Até mais! Tchau! 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 Tchau!